Hey, meu nome é Jeff Oliver e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E hoje, meu parceiro, como vocês podem ver, vou testar aqui a skin do Murad, meu parceiro. Vamos que vamos, já estamos em jogo, véi. E o problema é que tem um fênix aí que tá de ângulo também, véi. E aí, como proceder nesses casos? Vamos lá, vamos ver se o fênix vai dar lane e me deixará de ângulo. Deixa eu ver como vai ser isso, parece que não, bicho vai lá pegar o blue, cara. Sacanagem, hein. Sacanagem. Não, vai, vai não, vai não, vai não. Ele vai invadir a jungle dos caras, é isso? Aí, ele foi, ele foi, ele foi, ele foi, Lady. Vamos lá, galera, começa daqui pela lane do Kaisa. Vamos embora, rapaz. Ih, rapaz, bote não tem ninguém não, hein. Bote não tem ninguém não. Bora farmar aqui ligeirinho. MM DCU agora pra bote. Boa, MM. Boa, garotinha. Pronto, pegamos aqui o Red. O Red tá na mão. Pronto, ligeiro, mofo, ligeiro. Pronto, pegamos aqui. Deixa eu ver como é que a mídia tá. Tá safe. O Jiná tá lá em cima. O Rage também. Vai rolar uma treta ali, hein. Primeiro, Jeff. Já teve o Fast Band? Já, meu filho. Já teve a primeira eliminação. Então, vamos lá. Já ali, tomo aqui a parte de baixo. Vou começar logo ali do blue. Porque se rolar uma invasão... Apesar que não, a invasão tá lá em cima, pai. Roubaram o Red? Não, ela pegou. Pronto, tá na mão. Bora, pega logo esse nível 4 pra chegar lá já com o Ultimate, pai. Pronto, nível 4 tá praticamente na mão. E deu bom lá de novo, hein. Deu bom lá de novo. Pronto, nice, nice, nice. Tô com nível 4 já. Tá sem local pra pegar o Stack. Já que eu farmei. Porém, vamos aqui pra lane que dá pra fazer alguma coisa, hein. Tá na mão, pai. Tá na mão. Opa. Dei mole. Ah, acabou o outro. Pronto, farmei aqui. Desci rapidão. Ó, o Link está por ali. Cara, eu acho que vai aparecer agora aqui o farm dela, hein. Não, não vai não, vai não, vai não. Vou ficar aqui no mato e esperar uma oportunidade pra fazer alguma coisa. Sem nada pra destacar, vai. Difícil, assim. Deu controle. O stun. Deu pra matar o Lindis? Não, Lindis tem muito life ainda, cara. Caramba. Vai, tá caí, tá caí, tá caí. Pronto, já pegamos boas skills ali, hein. Tá na mão. Deixa eu pegar esses techs aí, pai. Eu finalizei com um smiter, véi. Pronto, peguei aqui o... Opa, não, 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 não. Ai, corre, Jeff. Caramba, eu consegui fugir. Foi por pouco, cara. Foi por pouco. Eu tentei pegar o Red, dei de cara com os moleque ali, véi. Esse é o Jeff famoso. Famoso... Ih, não é não. Não é não, não é não, não é não. Famoso, não é não. Famoso, não é não, pai. Você tá enganado aí. Famoso, não é não. Famoso, não é não. O que é isso, véi? Pronto. Peguei aqui. Show. Vamos pro outro lado, pai. Vamos pro outro lado. Rapaz, essa skin tá top, hein, cara. Essa skin tá top. Essa skin deixa o cara até melhor, véi. Eu acho que ela causa mais dano. Pronto. Ligeiro, Jeff. Pronto. Show. Tá na mão. A botinha tá bem. Cadê, 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 cadê? Jinato tá ali em cima. A tua acabou de chegar. Ai, ai, ai. Vou, tô morto, tô morto. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Pronto. Vou pegar a stack aqui e matou ela. Ah, a Mulher Maravilha matou. Boa, Mulher Maravilha. Pronto. Será que tem life lá atrás, cara? Espero que sim, hein. Vazei, pai. Vazei que deu barril. Vou pela mid mesmo, porque senão vou dar de frente com ele ali, véi. Por aqui. Ele pode tá vindo aí pela jungle. Vou pegar a stack aqui nos minions dele mesmo. Ele tá vindo aqui. Ah, caramba. Ele tava no outro mato, galera. Dei um predict ali. É... Errado, né, cara? Eu pensei que ele ia estar no outro lado, véi. Não foi nenhum predict, na verdade, né? Foi aquele ataque às cegas, na real. Pronto. Opa. Treta lá em cima, treta lá em cima. Eu não vi, cara. Então fiquei sem poder pegar stacks aqui. Ah, droga. Não deu. Dizer skill errada, cara. Deixa eu pegar a stack aqui de novo. Não, não, não. Já sei onde eles estão. Dá pra matar os dois. Não, não dá, não. Não dá, não. Não dá, não. Fuuu, voltei. Jack das Humildes. Ô, logo das Humildes, por quê, véi? Salve, salve. Mouse, não vi. Será que ele pediu salve, cara? Eu não vi, cara. Sinceramente, eu não vi. Vem alguém aqui, cara. Murada inicial, Dragon, é osso, véi. Deixa eu pegar esse mago aqui logo, véi. Deixa eu pegar esse mago logo aqui. Tá morto, tá morto. Ah, quase que eu pego mais stack. Opa, opa, opa. Ah, não deu, galera. Não deu. Opa, além de... Ai, 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 ai. Ela tá vindo. Opa, voltei, hein. Garoto. Tá show, tá show. Tá na mão. Ah, não vou pegar stacks agora. Vou ter que ir pra cima dele pra pegar esse stack na marra. Opa, grá aqui ali. É melhor não ir atrás de stack na marra. Vamos só farmar, cara. Vamos só farmar. Pegar aqui logo. Pronto, show. Vamos pegar esse blue aqui rapidão, cara. Um blue aqui rapidão. Show. Eu pego stack no próximo minho. Vou esperar logo esse life. Deixa eu ver como é que tá a situação. Tá chegando a Theo ali. Dá pra ir pra cima dela. Ou do Jinah. Melhor Jinah. Pronto, tá na mão. Voltei. Eu vou pegar logo o head. E aí eu destaco de novo e tento matar alguém. Ali tá safe. Galera, eu ainda tô treinando com o Murad, beleza? Mas eu vou praticar bastante pra ficar bom com ele. Essa season agora que está iniciando. Vou jogar bastante com esse herói, cara. Vou tentar me tornar main com o Murad e com o Raid também. Mas tô ligado que eu preciso treinar muito. Pois ainda tô longe do nível pra um conquistador, um mestre. Eita, que deu ruim. Falando nisso, olha aí. Tomei um controle na hora de ir, cara. Usei a segunda skill quando deveria ter usado a ultimate. Dei uma baita de uma vacilada agora. No intervalo entre as duas skills, os caras conseguiram ali me matar, meu parceiro. Experiência, né? Experiência. O correto seria guardar a segunda skill. Não pra ofensiva, mas sim pra defensiva. Pra quando acabar ali a sua ultimate. Você tiver que retornar se alguém for te atacar. Ou algo do tipo. Olha, essa ultimate da Mulher Maravilha é sensacional. Jogou muito. O Grak ali vai embora também, hein? Caramba. Boa. Nice, 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 man. Nice, man. O Drago é nosso ali, hein? O Drago é nosso. Oito minutos de jogo. Opa, parece que não. Hum, complicou ali. Azitou caldo. Eu vi o cara morrendo ali. Tô chegando. Ah, droga. Acabou. Eu vou pegar a stack nele mesmo. Ah, vacilou. Caramba, velho. Eu não sei. Eu errei muito, galera. Eu sei. Eu errei muito. Mas tá dando pra aprender, cara. Tá dando pra aprender aos poucos. Aos poucos eu tô aprendendo. Bora lá. Pronto. O roubo de vida aqui já tá gode agora. Eu fiz a besta, cara. A besta. Eu não sei se nessa season ele tá sendo utilizado bastante pra muraide. Mas já foi um bom item pra esse herói. Por conta do roubo de vida da sua ultimate. Ele era bem indicado. Hum, Brasil, cara. Tá ali. Pô, você é brasileiro também. Você vai zoar Brasil, vacilão? Qual é? Qual é, boludo? Ô, ô, ô. Que isso? Que isso? Que treta é essa? Não deu pra nada aqui, velho. Não consegui fazer nada aqui. O stack tava longe, cara. O stack tava longe. Tá na mão, pai. Deixa ela chegar perto. Arre, garoto. Opa, opa, opa. Tá ali, tá ali, tá ali. Ô, louco. God. God do God do God do God. Cadê? Essas últimas duas kills, eu confesso. Foi muito roubada, cara. Roubei kill. Ah, droga. Não deixaram pegar stack, velho. E agora? Não tem stack aqui pra mim, velho. Eu não quero partir lá pra cima. Ixi, vou ter que... Meu amigo! Quase! Quase! Eu entrei na skill do cara ali, velho. Você tá doido. Vamos pegar aqui o stack e ajudar os caras, velho. Opa, votei. Que isso? Murade é God, cara. Murade é God. Esse herói é excelente. Tem um blue deles ali, hein. Tem um blue. Eles estão chegando aqui, velho. Eu vou pegar o stack e matar eles. Ô! Nem arranhei aquele cara ali, hein. Deixa eu pegar o blue. Pegar o blue. Tem até, ó. Opa! Já era. Ah! Não tava aqui. Sacana. Ó! Calma aí, calma aí, calma aí que eu posso pegar o stack aqui. Aí, eu voltei a tempo. Ah, não tem nada aqui pra mim, cara. Não tem nada aqui pra mim. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Nenhum stack, nenhum stack, nenhum stack. Caramba, não tem nada, velho. Não tem nada, meu. Tem que esperar eles chegarem aqui pra eles tacarem em cima desse cara mesmo, velho. Vem, Arthur. Vem, Arthur. Ah, droga. Ele correu muito. Não avançar minions, não avançar nada. Não posso dar vacilo porque eu sou o foco, né, cara? Aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo. Aê! Peguei stacks. Ah, isso. Desviei do dano. Haha. Desviei do dano com a segunda skill. Pronto. Preciso de minions, cara. É, não deu. Oh, oh. Calma aí, calma aí, calma aí. Qual é, malandro? Vai, malandro. Tom, tom. Eita, louco. Ai, ai. Ah, não. Eu morri, cara. Vacilei demais em busca de stacks ali, cara. Eu sou muito burro, cara. Eu sou muito burro. Caramba. Eu vou treinar muito com o Murad, cara. Eu prometo vocês, cara, que eu vou destruir com esse herói, velho. Vou destruir game com esse herói, cara. Apesar que eu matei pra caramba no jogo. Só agora que eu fui ver que eu matei 17 e morri duas, cara. Pô, matei pra caramba, velho. E as assistências? Pouquinhas, só duas. O Tenny ali deu muita assistência nesse game. 17 assistências, cara. O Regis também tá jogando muito. Ficou 8 barra 3 barra 10. Deu bastante assistência e matou muito. Vamos embora que já deu pra reviver 13 minutos de jogo. Vamos finalizar essa partida. Lembrando, pessoal, essa não é uma partida ranqueada, beleza? Tô testando essa skin em uma partida casual. Como falei pra vocês, tô treinando ainda com o herói. Então tem muito que evoluir aí pra poder carregar jogo com ele, né, velho? Será que o Murad leva rápido o Dragon mesmo com a maldição abissal? Eu acho melhor nem tentar, né, velho? Nem tentar. Deixa quieto. Opa, peraí, 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 peraí. Eu tô sem stacks. Tem que pegar stacks pra ir pra cima desses caras, velho. Tá tudo recuado? Ah, droga. Tá tudo recuado ali. Hum, não vai dar, cara. Opa, opa, opa. Ó, essa treta tá rolando. Essa treta tá rolando. Ah, não! Não acredito como ruim, cara. Ah, que cara burro. Eu não acredito. Depois que eu voltei o ataque da Linds, eu acho que ela já tinha ativado. E Ace. Vai ser Ace, cara. Só tem um tênis vivo. Cadê o tênis? Tênis tá lá atrás, velho. Vacilei muito, cara. Vacilei muito. Eu devia ter mais paciência, né, cara? Tinha que partir pra cima. Mas o Murad é muito papel, cara. Ele consegue ser eliminado facilmente. Vamos pegar esse Dragon? Vamos, vamos. Tá todo mundo lá em cima, cara. Vamos finalizar logo essa partida, hein? Eita, aqui já era a hora. Rapaz. Ó o dano do bicho. Ah, sacana. Pegou a joia. O caminho é por aqui, time. É por aqui, velho. Leva logo essas torres aqui, ó. Finaliza o jogo, pô. Pronto. Aqui, ó. Aqui finaliza, cara. Aqui finaliza o game. Pô. Para a jungle ali. Ó pro Fênix, velho. Enquanto jungle, velho. Vamos lá. Vou pegar a stack aqui nessa tropa. Pronto. Retornei. Caramba. Só dois hits ali. Olha o dano que eu sofri, cara. Vamos tentar pegar a stack ali em cima mesmo. O Arthur tá chegando. Tem que ser rápido. Um. Dois. Três. Quatro. Mas não deu pra fazer muita coisa, não. O bicho é muito tanque, velho. O bicho tá muito empurrado. Você tá doido? É. Deu pra sobreviver, mas foi por pouco, viu? O dano que eu causei não foi muita coisa, não. É o que dá, cara. Tira no stack, velho. Não farma de ângulo. Não farma nada, velho. Não farma tropa. Deixando pra eu. Peguei o item aqui pra reviver. Vamos tentar ajudar. Não dá não pra ajudar, cara. É só correr agora. É só correr que os caras vêm em cima de mim ali agora, hein. Vou pegar só o blue aqui. Tá safe, eu acredito. Pronto. Tem um monstro ali. Eu vou tentar derreter um dos ADCs. Porque ficaram dois juntos ali. Vamos ver se eu consigo. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, papai. Já vi, já vi, já vi, já vi. Opa. Retornei. Não vai dar, cara. Eles vão pressionar pra levar até dois. Eu vou pegar o stack da minha jungle. Eles partiram pro outro lado da jungle, cara. Cadê, 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 cadê? Nada, 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 nada. Vamos pôr aqui por baixo mesmo. Não dá pra avançar muito sozinho, não. O Gabidão dá uma vacilada ali. Eles podem estar no mato só esperando a oportunidade pra pegar um bestalhado. No caso, eu. Caramba, o Fênix farma tudo, velho. Fênix, não precisa mais farmar, cara. Você tá fulgando, que maluco. Ataca, ataca. Deixa eles lá. Todo mundo lá em cima. Eles estão doidos. Cadê os minions que não chegam, velho? Vou pegar o stack antes que eles cheguem. Aê, derreti mais um. Ha, GG, cara. Os caras foram muito burros agora, fala sério. Foi todo mundo lá pra cima, como se não tivesse mais... Como se tivesse torre e alguém pra proteger a base deles, né? Vitória, galera. Tá aí. A partida foi divertida, testando e treinando um pouquinho aqui com Murad. Testando a skin e treinando com Murad. Ótima vitória. Tá aí, pessoal. Esse foi o placar final do jogo e a build utilizada nesse game aqui. Fiquei 19 barra 3 até que deu pra matar muito pro cara que tá treinando aí da com Murad. Mas fica tranquilo, vai rolar muita gameplay desse herói aqui. Vou treinar bastante com ele, dele e do Raiz também. Ganhei a skin, cara. Aquela skin top. Skin top. Muay Thai, cara. Ganhei do Sektor. Obrigadão, Sektor. Beijão, meu amigo. E essa skin aqui adquiri com a joia que eu tinha guardado aí há um bom tempo. Esperando aí um lançamento legal pra tá adquirindo. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Se curtiu o vídeo, desbaga se dando like. Compartilha com os amigos. Vou ficando até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!